A partir de a quatro, a partir de agora Donça, não passar, não passar Vai começar, vai começar A putaria, a putaria Vai começar, vai começar Como os dejetais, elas tão passando mal Como o DJ Tais, elas tão passando mal Aqui na lase digital Tenta com a sota prendendo meu pau Vai começar a botaria no ritmo testoso Quero ver todas as mulheres no vale fazer nasci Rousando na pica, elas passam rousando na pica Você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha O DJ Tais que te mete a pica Vai começar a botaria Vai começar a botaria Vai começar a botaria O DJ Tais, elas tão passando mal O DJ Tais, elas tão passando mal Aqui na lase digital Tenta com a sota prendendo meu pau Tenta com a sota prendendo meu pau Vai começar a botaria no ritmo testoso Quero ver todas as mulheres no vale fazer nasci Rousando na pica Rousando na pica Elas passam rousando na pica Você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha O DJ Tais que te mete a pica Rousa, 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 rousa Rousa, 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 rousa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto